A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 6 versículo 7 a 15 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos quando orar diz não useis muitas palavras como fazem os pagãos eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras não sejais como eles pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais vós deveis rezar assim Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia dá-nos hoje perdoa-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal de fato se vós perdoar diz aos homens as faltas que eles cometeram vosso Pai que está nos céus também vos perdoará mas se vós não perdoar diz aos homens vosso Pai também não perdoará vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes caríssimo irmão, caríssima irmã alguns ensinamentos preciosos como costuma acontecer o sempre acontece com o evangelho a nossa oração não precisa ter muitas palavras a nossa oração pode e deve ser feita na experiência absoluta da confiança em Deus e esta confiança pode se expressar em um olhar imagino o olhar de Jesus para aquele bom ladrão ao seu lado na cruz posso imaginar o olhar de Jesus para Pedro que tomando consciência das suas faltas chorou amargamente podemos pensar no olhar de Jesus para aquele jovem rico e daí por diante aquela capacidade de olhar nos olhos do Senhor estar em silêncio diante dele quantas vezes expressa a intensidade da oração segundo ensinamento do Pai nosso nós somos humanos e precisamos também de palavras conhecendo-nos profundamente Jesus nos ensinou a oração mais completa e mais perfeita que existe que é a do Pai nosso na qual mostramos a nossa ânsia pelo reino de Deus nossa adesão a sua vontade a nossa prontidão para santificar com a vida o nome de Deus pedimos o pão de cada dia comprometemos-nos a perdoar temos a certeza de que Ele é quem nos livra do mal e o terceiro grande ensinamento do Pai nosso é que a oração está ligada à prática da vida e nosso Senhor coloca o assento num ponto fundamental o perdão se nós perdoarmos as pessoas que nos ofendem temos a certeza absoluta de que o coração de Deus estará sempre aberto para nos perdoar mas de forma muito educativa formativa Deus quis ligar o seu perdão a nossa abertura de misericórdia para com os outros é palavra de vida eterna Música 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 Legenda Adriana Zanotto